Bom, na ótica da AXP, que é a imobiliária que eu trabalho, como você sabe, nós não somos generalistas, nós trabalhamos só dentro do segmento imóveis especiais, que são quatro pilares, basicamente. Vintages, que são imóveis de época, arquitetura de autor, que é um nome de peso, um arquiteto de peso por trás do projeto, vistas especiais, que é uma cobertura com uma vista deslumbrante, e alguns imóveis que têm uma arquitetura ou atributos de arquitetura de interiores diferenciada. Falando especificamente desta casa, que é um produto muito especial da nossa carteira, O próprio arquiteto do projeto, Carlos Lemos, que ainda vive, ele define essa casa como uma casa de uma grande empena, que dá o suporte para esse pergolado suspenso, e que ele tem essa leveza de ter um contato com o solo único, que é na ponta desse triângulo lateral, que nos dá até um tom de ser uma aba de boné. A gente tem uma obra de arte espetacular, que é um painel cerâmico, original da casa e do projeto, da década de 60, de um artista plástico do Recife, que estudou em Paris, foi discípulo do Portinari, o nome do artista é Lula Cardoso Aires, e quando o proprietário atual comprou e restaurou algumas partes da casa, ele também restaurou o painel. É uma casa que tem uma luz fantástica, porque o elemento vidro é preponderante no projeto, então você entra nessa sala, nessa área social, e vê a luz do dia e do sol cruzando os ambientes, porque em vez de paredes, nós temos vidro de ambos os lados. Um pouco mais à frente desse núcleo principal da sala de estar e da sala de jantar, a gente tem um ambiente que houve ali uma intervenção, foi fechado com um pergolado de madeira, com um pouco de pedras, e se fez ali um salão de jogos, que dá para uma piscina lateral que não existia, que é essa raia de 25 metros, e nessa raia eles fizeram uma coisa muito interessante, onde tem as chases e o deck, eles fizeram uma escada, Santos Dumont, para dar acesso ao Jardim Suspenso, que é um outro verde também de integração com os ambientes. Então a gente acho que pode dizer que é uma casa modernista, que tem uma certa brutalidade de muito concreto, mas tem muito verde também, o que traz uma alegria de viver, um bem-estar, que é fenomenal. Tchau!